Ele não vai passar! Ele não vai passar aí! Que porra foi essa, cara? Ele não vai passar! Puxa! Porra, não sei o que você fez aí! Agora, ó, já sabe que ele vai ter a tua cara aí! Ele vai ter um lugar... Ele vai ter um lugar... Maintain that top... Work from there! Porra! 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 Pra pra qualquer coisa! Ele vai ter um doce para trás! Um... 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 Doce! Um... Obrigada.